Ah, você é por aqui. Sente-se. Chegue mais perto. Ah, aproveite e deixe o seu like, porque hoje é sexta do medo. Você sabe que hoje, caminhando, eu vi diversos animais pela rua. E me peguei pensando no tanto que é fascinante a semelhança que um animal pode chegar de um ser humano. Por exemplo, aves conseguem falar, cachorros podem ser adestrados. Enquanto muitos aumentam os esforços para o desenvolvimento da inteligência artificial, outros estão mais atentos em desenvolver a relação ser humano-reino animal. Eu sou o Bira, detetive particular. Bom, em minhas viagens, eu conheci pessoas que dormiam com cobras, homens que colocavam a própria cabeça nas bocas de jacarés, mulheres que domavam hienas. E o que mais me impressionou, animais que conseguiam se comunicar com humanos. No final dos anos 80, estava passando pelos Estados Unidos e tive a oportunidade de conhecer Coco, uma gorila que sabia mais de mil palavras na língua de sinais americana. Ah, isso me deixou fascinado. Quais as possibilidades? O que ela teria de incomum? E não apenas isso, meus amigos. Ela também conseguia entender aproximadamente duas mil palavras faladas em inglês. Ora, meu inglês está um pouco enferrujado, nem lembro mais vocabulário, mas a conversa que tive com ela foi maravilhosa. Uma coisa é conversar com seu cachorro e saber que ele quer passear, que está com fome ou quer brincar, jogar bolinha. Outra coisa, garanto a você, é desenvolver uma linha de raciocínio em um diálogo com um animal. Você conhece a história dela? Sendo bem direto com você. Olha, Coco viveu 46 anos entre humanos e chocou o mundo todo com a capacidade dela de se relacionar. É provável que ela tenha sido a gorila mais famosa do mundo, com a capacidade de se comunicar utilizando linguagens de sinais. Além das mil palavras que eu já te adiantei, ela também conseguia falar o próprio nome e muitas outras palavras, utilizadas rotineiramente pelos humanos para designar situações diárias, como comer, beber, mãe, amor, porquê, gorila e até mesmo educado. Se até para nós já é um pouco difícil aprender a linguagem dos sinais, imagina como foi para Coco. Teorias da conspiração até afirmam que ela foi fruto de um trabalho que misturava recombinação genética e inteligência artificial. Mas será mesmo? A gorila nasceu no dia 4 de julho de 1971, no zoológico de São Francisco, com o nome de Hanabi Keo, algo como Criança dos Fogos de Artifício em japonês. Ah, também não sei por que ela tem um nome japonês. Isso eu não sei. Escolhida em meio a várias opções. Não sei lá. O nome foi uma forma de remeter ao dia da independência dos Estados Unidos. Durante os primeiros meses de vida, Coco viveu tranquilamente com os pais, Jaqueline e Buana, lá no zoológico. Mesmo nova, ela já estava familiarizada com expressões como comer e beber. Só que aos seis meses, ela passou por uns maus bocados, devido a uma infecção intestinal, e quase morreu, enquanto estava internada. Com medo dela não ser aceita pela mãe após a recuperação, o pessoal do zoológico achou melhor não deixá-la no grupo. Foi aí que entrou os estudos em tempo impegral, com uma das pessoas mais simpáticas que tive o prazer de conhecer, a psicóloga animal Francine Penny Patterson. Vale lembrar que, antes disso, Francine já era familiarizada com a gorila, visto que trabalhava no zoológico com outros animais. Bom, eventualmente, as duas se tornaram melhores amigas, e a primata foi levada para um cativeiro, na Universidade de Stanford, quando tinha três anos. A capacidade de Coco para aprender linguagem e ter empatia abriu a mente e o coração de milhões, disse Francine certa vez. Para vocês terem uma ideia, ela já sabia 80 sinais nessa época, e o trabalho prosseguiu para ensiná-la a criar frases. Duas primaveras mais tarde, quando ela tinha cinco anos, a psicóloga conseguiu a guarda definitiva, e abriu a Fundação Gorila, uma espécie de santuário para os animais, em Woodside, na Califórnia. Vale lembrar que a espécie dela, gorila ocidental das Terras Baixas, está ameaçada de extinção. Então, o zoológico permitiu que Francine ficasse com Coco, após ela pagar pouco mais de 50 mil dólares, e conseguir um gorila macho, para que os dois procriassem. Bom, até que ela conseguiu o animal, Michael, de três anos de idade, mas a procriação não deu muito certo, porque Coco acabou recebendo Michael como um irmão, e não um parceiro, digamos assim. Acabou que o macho também foi adotado pela psicóloga, e passou a viver na Fundação Gorila. Durante a vida, Coco foi destaque em vários documentários, livros, e até apareceu em muitas capas de revista. em 1978, em 1978, por exemplo, Coco participou de um ensaio fotográfico, em que ela mesma tirou fotos dela. Uma das imagens, inclusive, acabou sendo capa da revista National Geographic. E por mais imponente que Coco fosse, a gorila tinha o coração mole, e era conhecida por amar gatos. É isso mesmo, meus amigos. Ela gostava tanto dos bichinhos, que até pediu um gatinho no aniversário de 12 anos. Só que os pesquisadores tentaram meio que enganá-la, e a presentearam com um gatinho de pelúcia. Mas Coco era esperta, e ela percebeu na hora que não era um gatinho de verdade. Insatisfeita, ela fez o sinal de triste, e se recusou a brincar com o brinquedo. No ano seguinte, aos 13 anos, os pesquisadores permitiram que Coco escolhesse um gatinho. Em uma ninhada abandonada. E foi assim que ela conseguiu o primeiro, bom, o primeiro bichinho de estimação. Ela mesma decidiu o nome do bichano, All Ball. Tempos depois, ela até apareceu com All Ball em outra capa da National Geographic. Francine declarou certa vez que ela ganhou vários outros, e deu a eles os melhores cuidados e o mais sincero amor maternal. Como se o Pets fossem filhotinhos dela. Ela era tão inteligente que compreendeu a ideia e até conseguiu apagar as velinhas do próprio bolo de aniversário. Que pode? Como é que pode? Os cientistas concordavam que não havia como negar que as habilidades cognitivas dela eram únicas. Em vários testes de QI, Coco acabou marcando entre 70 e 90 pontos. O que pode ser comparado com uma criança humana. Com informações como essa, não é tão absurdo acreditar em teorias da conspiração. Uma vez, ela até tentou mentir para a treinadora, culpando um dos gatinhos por ter quebrado uma pia da parede. E a gente sabe que mentir se torna um hábito se não tomarmos cuidado. Em 2015, Coco foi convidada para representar a voz da natureza. Durante a 21ª Conferência do Clima, a COP21, lá em Paris. Antes de gravar o vídeo que seria apresentado no evento, Coco recebeu um roteiro com as falas. Uma mensagem que criticava a ação do homem na Terra. Falando que tanto a fauna quanto a flora estavam em perigo e que era preciso resolver esses problemas o quanto antes. Bom, é claro que ela não conseguia falar com tanta facilidade e desenvoltura como um humano. Mas a mensagem foi passada com sucesso. E os pesquisadores ainda permitiram que ela improvisasse durante a gravação. Atenção para o discurso. Eu sou uma gorila. Eu sou flores e animais. Eu sou a natureza. Coco gosta do homem. Coco ama a Terra. Mas o homem é idiota. Coco lamenta. Coco chora. O tempo está correndo. Consertem a Terra. Ajudem a Terra. Depressa. Protejam a Terra. A natureza vê vocês. Obrigada. Além de também passar mensagens através de imagens, referências impressas ou objetos mesmo, durante a vida, Coco até mesmo criou os próprios sinais para indicar situações e objetos que ela ainda não havia aprendido. Francine relatou que a gorila inventou a própria maneira de pedir para que os pesquisadores não vestissem os jalecos. Sendo bem sincero, essas possibilidades singulares dela me davam até... até medo de acontecer algo como o planeta dos macacos. Tudo aquilo era fascinante para mim. Eu fui atrás de livros, pesquisadores, adentrei florestas proibidas para achar uma resposta. E olha, o caso de Coco é um daqueles que precisamos aceitar a realidade. Veja, por terem a larigem muito grande e a língua menos flexível que de um ser humano. Os primatas não conseguem produzir sons tão complexos como a nossa fala, apenas gruídos e urros. E foi daí que surgiu a ideia de ensiná-los com a linguagem de sinais. Mas olha, Francine explicou que espécies como as de coco inventam formas de se comunicar entre si naturalmente, seja por sinais ou outras formas. Mais de 100 sinais já foram catalogados durante estudos. Coco e Michael, inclusive, tinham até alguns sinais próprios para se comunicar. E a gorila não fazia sucesso só pelo domínio da língua. Não, nada disso. Com o passar dos anos, ela fez amizade e interagiu com várias pessoas. Muitas delas famosas, como o próprio Leonardo DiCaprio, Flea, o baixista da banda Red Hot Chili Peppers, o apresentador Fred Rogers, que foi recentemente interpretado por Tom Hanks em Um Lindo Dia na Vizinhança, até mesmo Robin Williams. Nesse último caso, a relação dos dois foi diferente. Em poucos minutos, interagindo com o ator, Coco gostou tanto dele que Robin se tornou o ator favorito dela. No meu caso, acho que me tornei apenas um conhecido. Durante a reunião dos dois, a gorila pediu para experimentar os óculos do ator e ainda permitiu que ele fizesse cócegas nela. Coco até pareceu lembrar de Robin em algum filme. Em 2014, ao saber da morte do ator, a gorila demonstrou muita tristeza, ficando com os lábios trêmulos e em silêncio por horas. Bom, Coco possivelmente foi a gorila mais simpática do mundo. E apesar do gorila Michael ter se tornado uma espécie de irmão mais novo, ela sempre quis ser mãe. Após uma nova seleção para procurar um parceiro, os pesquisadores se mostraram felizes quando ela beijou uma TV ao ver Indume, um gorila macho do zoológico de Cincinnati, que era pai de três filhos. Dias, semanas e meses se passaram após os dois se conhecerem pessoalmente. Mas nada aconteceu. Nenhum acasalamento. Nada. Os cientistas acreditam que o acasalamento não aconteceu pela diferença de idade entre os dois, já que Coco tinha 20 anos e Indume apenas 10. Outra possibilidade é a dificuldade da gorila com questões sexuais, como o que aconteceu com Michael. na manhã do dia 19 de junho de 2018, Coco faleceu enquanto dormia no santuário de Woodside. Ela tinha 46 anos, o que é acima da expectativa de vida para a espécie dela, que é 40 anos. Coco tocou a vida de milhões como uma embaixadora de todos os gorilas e um ícone de empatia e comunicação entre espécies. Como forma de honrar o legado e a memória dela, a Fundação Gorila afirmou que construiria um santuário para gorilas em Mauai, no Havaí. Eu pergunto, que mistério está por trás de Coco? O que a diferenciou dos outros gorilas para ter um QI alto e a capacidade de se expressar com facilidade? Qual a opinião de vocês? Já pensou se daqui a algum tempo os humanos consigam se comunicar fluentemente com outros animais? Deixe nos comentários. E até a próxima sexta.